Olá meus irmãos, boa noite, nós estamos começando mais uma live muito especial e hoje com o pastor Cote, eu já sei que vai ser demais, eu sei que você vai receber uma palavra do céu para o seu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, de motivação, pode ter certeza absoluta disso, que com toda certeza Deus vai falar muito, muito ao seu coração e vai ser demais, meu pastor Cote já entrou, nós já vamos estar conversando a partir de agora, você já pode indicar aí para alguém. Olá pastor! Olá pastor Domingos, tudo bom meu querido, como é que o senhor está? Olá! Tudo bem meu pastor, quero te agradecer por você estar aí conosco nessa hora, que privilégio te receber aqui, muito obrigado, você aparece tempo aí para nós, para o nosso povo aqui, eu quero agradecer de todo, todo o coração, obrigado pastor Zan, seja bem-vindo! O privilégio é todo meu rapaz, saudades aí de vocês, né? E é um prazer a gente poder estar sentado nessa mesa, ter um bate-papo, compartilhar, eu creio que vai ser um tempo bem edificante. E eu creio também, meu pastor, então, eu quero deixar já aberto para você fazer as suas considerações iniciais, eu sei que tem muita gente que está entrando e vai estar entrando para receber a palavra que você com toda certeza vai transmitir ao nosso pessoal a partir de agora. Fica à vontade já para as suas considerações iniciais, meu querido pastor. Então, gente, para aqueles que ainda não me conhecem aí da igreja, né? Meu nome é Marcos, corte um apelido de infância e eu trabalho com a Jocum, né? Jovens com a Missão. E é muito bom poder estar em contato aí contigo, né? A gente ter esse momento de comunhão, de compartilhar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto assim tão importante, a questão do medo, né? E ter, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhando, vamos tendo aí uma conversa, né? Com o pastor Domingos e eu acho que esse trocar de ideias também vai ser muito edificante, né? Então, é um prazer, viu, pastor Domingos, a gente poder dar juntos aí nessa live, né? Esse tempo aqui de pandemia, né? Assim, é interessante como a igreja está se reinventando, né? E está sendo um tempo também onde a gente pode experimentar, assim, uma dedicação maior, né? A nossa intimidade com Deus. Para mim tem sido um tempo riquíssimo, rapaz, assim, da gente poder reclinar a cabeça no peito de Jesus, ouvir as batidas do coração dele e perceber realmente, assim, os propósitos dele nisso tudo que está acontecendo. E, honestamente, assim, qualquer pessoa, né? Que conhece o caráter de Deus, que confia na natureza dele, nós sabemos, né? Que Deus está costurando algo muito poderoso aí pela frente no mundo, né? Então, eu estou com muita expectativa naquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Muito bem, meu pastor. O pastor Corte é conhecido no Brasil, por isso, eu quero que ele me esconde um pouco da história dele pra nós. Muito salvação a tantas pessoas que já passaram aí pela sua clínica de recuperação, de cura da alma, de tantas coisas, tantos ministérios, que hoje vocês fazem não só em Curitiba, mas em outros lugares e também online. Fala um pouquinho sobre isso, pastor Corte, porque daqui a pouco nós vamos entrar nessas questões da atualidade, do que Deus está falando no teu coração, o que você está vendo no relógio de Deus, o que você está percebendo nessas coisas quando a gente está conversando. Mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre tudo que vocês têm feito. Eu ouvi também a tua live com a ministra Damares, rapaz, que eu fiquei muito focado de ver a ministra na live com você e ela chorando quando ela falava algumas coisas. Ela é muito show, né, rapaz? Olha, a Damares é uma resposta de oração, viu? Mas então, olha só, pastor Domingos, na nossa base aqui em Jocum, a gente tem muitas frentes missionárias, porque a essência da Jocum é isso, treinar e mobilizar pessoas, a gente treina, edifica, fortalece e emancipa essas pessoas dentro de um projeto missionário, né? A ideia principal não é a gente ter uma base grande, mas é ter uma base funcional, treinar e mobilizar, uma cultura de emancipação. Mas um dos nossos principais pivôs, a gente funciona também como uma faculdade de aconselhamento de saúde. Uma das maneiras da Jocum se expressar hoje, através da Universidade das Nações, são sete ou oito faculdades, cada faculdade numa área de influência da sociedade, e nós entramos muito nessa área, né, essa área de influência da sociedade, que é a área da saúde, né? Não só, principalmente saúde emocional, saúde espiritual, né? A gente pensando realmente nessa brecha enorme que existe, né? Hoje é muita gente que tem sido acometida, né? Com distúrbios psicoemocionais, né? Então a gente ferramentaliza pastores, né? Pessoas que têm uma identificação com essa área de aconselhamento, a realmente aprofundar a conversa nessa área aí, né? Eu já mandei várias pessoas daqui da igreja para fazer com você. Minha irmã já foi aí, fez, minha irmã de Brasília. Dentro do Brasil todo já passou pela UFOL, né? Aí com você, tá ligado. E também os pastores e as pastoras que ministram nessa área no Brasil. Eu acho que não tem alguém que não fez aula com você. Você já treinou muita gente. Você tem noção, ou tem número de quantas pessoas você já treinou nessa área aí para que depois ministram pelo Brasil? Poxa, é difícil falar, pastor, porque o que acontece? Eu ministro muito fora da base. Aliás, meu ministério é 95% para fora da base. Então a gente viaja, ensina e treina muita gente, assim, para todo lado. E também nós temos os cursos que acontecem na base. Essa via de mão dupla. Inclusive a UFOL, por exemplo, a UFOL nós lançamos agora em videoaula. Só no ano passado, fora da Jogu, nós tivemos 2.500 alunos. Então, realmente, assim, é muita gente, né? Que acaba, assim, sendo tocada, né? Mas muito bom, viu, pastor? Acho que a gente pode... Eu vou começar a fazer uma introdução aqui. E quando você, se Deus trouxer algum insight para você, por favor, você interrompe, né? Nós estamos na mesa. O bom da live é isso, não é? Onde a gente vai conversando. Nós estamos aqui querendo ouvir e beber da fonte, que é você. Eu quero receber, você fica bem à vontade. É, você também é uma fonte. Eu quero também beber da sua fonte, Rafa. Mas vamos lá. Vamos juntos. E passar essa situação. Sim. A primeira coisa, assim, quando a gente lida com essa questão que está muito em pauta hoje, que é o medo, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. A primeira coisa é que a vida, ela é feita de riscos. Então, você corre riscos em quase tudo que você faz, né? Você corre riscos quando você sai de casa, você corre riscos em relacionamentos, né? Eu sempre digo, relacionar é correr riscos. Você corre riscos fazendo um negócio, quando você faz uma viagem, né? Puxa vida. Quer dizer, a gente corre risco aí de ser enganado, de ser traído, de ser assaltado, de ficar doente, de machucar, corre risco de morrer, né? Então, a vida é assim. A vida é cheia de riscos. E a maneira como você lida com os riscos, isso é que torna a vida ou empolgante ou mórbida. Inclusive, até interessante, assim, um conceito que está muito em voga, né? Que é esse conceito de imunidade. Às vezes, aquelas pessoas que se expõem mais, que estão dispostas a correr mais riscos, normalmente, são as pessoas que crescem mais, que constroem mais resistência, mais imunidade, mais resiliência, sobre todos os sentidos. Até o aspecto orgânico, falando, né? Mas, para falar de medo, a gente precisa de entender isso, que a vida é feita de riscos. Você pode escolher viver a sua vida dentro de uma cristaleira, né? Vamos dizer. Ou você pode se tornar uma pessoa que se expõe mais, não é? Que enfrenta mais os desafios da vida. Bom, eu queria pontuar aqui algumas coisas, assim, sobre essa questão do medo, né? Basicamente falando, basicamente, o medo, ele tem um caráter protetivo. Quando a gente pensa, assim, no medo como um instinto, vamos colocar assim, primitivo, né? O medo, ele tem um caráter protetivo, é um engenhoso dispositivo que nos avisa quando nós estamos no perigo iminente. É interessante essa, toda essa engenharia com a qual Deus nos construiu, né? E é interessante que esses princípios, eles funcionam, assim, dentro de vários aspectos da vida, né? Mas o medo, basicamente, é isso. É um dispositivo que nos avisa quando você está numa situação que está colocando a sua vida, a sua saúde em risco, né? Por exemplo, quando você se aproxima da perada de um precipício, né? Você está diante, assim, de um precipício muito alto. Puxa, você vai chegando perto dali, dá até um frio na barriga, né? Quer dizer, esse medo, vem um medo que ele está te avisando, olha, não se aproxima muito. Então, ele está te protegendo. É algo realmente construído, basicamente, com uma função de nos proteger. Inclusive, é interessante, né? Porque tem muitas situações, assim, na vida de enfrentamentos que o medo realmente, ele desponta. Tem situações que são evitáveis, tem situações que são inevitáveis, né? Às vezes, nós estamos aí diante de um perigo iminente que é desnecessário, que é evitável, não é? Para que você vai, por exemplo, subir numa, daquelas torres altíssimas para fazer uma selfie soltando as mãos, né? É uma coisa desnecessária, não é? Para que você vai correr um risco desnecessário? Tem outros riscos que eu diria, assim, que apesar de serem desnecessários, vamos dizer, eles são divertidos. E eu, pessoalmente, eu gosto disso, né? Eu me lembro uma vez, uma vez que, até foi quando a gente estava fazendo, se não me engano, 20 anos de casamento, e nós fomos lá para Fortaleza, e então fomos lá no Beach Park, né? Não sei se o senhor conhece lá o Beach Park, lá em Fortaleza. E ali tem um toboágua, rapaz, que é de uma altura, assim, violenta. E eu, às vezes, eu gosto... Eu não tenho coragem de tanto. Pois é, eu, às vezes, gosto, assim, de fazer um exercício de adrenalina, de coragem, de ousadia. Eu gosto disso, né? Então, quando eu cheguei ali, rapaz, mas quando eu cheguei perto desse toboágua, cara, eu falei, não, não sei se eu vou encarar isso, mas já comecei a me desafiar. Falei, eu vou lá, vamos subir. E, à medida que eu fui subindo nesse toboágua, né, se eu não me engano, ele é equivalente, assim, a 14 andares de altura. E tinha um microfone ligado, assim, um som ligado, e ele vai te fazendo medo, rapaz. Uma voz que eu falava, olha, você já está em tal altura, equivalente, eu não sei tanto. Rapaz, olha, é um teste de coragem, né? Às vezes, eu gosto disso, mas, vamos dizer, são situações evitáveis, né? Agora, às vezes, nós estamos diante de situações que são inevitáveis. Às vezes, tem desafios, tem situações que elas, na verdade, impõem uma certa dose de perigo, mas, não tem jeito, elas são inevitáveis, então, quanto mais rápido a gente decide enfrentar isso e planejar a nossa ação, menos a gente vai sofrer, né? Então... Mas, então, eu só interromper e fazer uma pergunta. Você tem vários livros que você lançou. Você tem algum livro que você lançou sobre essa questão que nós estamos conversando? Nossa live tem como tema Livros do Medo. Daqui um pouco, eu vou falar sobre a atualidade com você. E você que está no Chacanagan, você tem gente de Cedip, tem gente de Minas, tem gente do Tocantins, tem gente do Paraná, de tantos lugares nos assistindo. E eu quero, se quiser fazer uma pergunta, tem gente perguntando pela EFOL aí também, se vai botar a EFOL, olha, ah, e coisa dessa forma. Tem um que falou, traz a EFOL para cá, para Cedip, alguma coisa assim. Mas... Mas esse assunto ainda não está em livro, assim, especificamente, não está em livro. Eu ia te perguntar, você tem alguma coisa, algum material já gravado, ou em vídeo, ou em livro que você quer indicar sobre isso, o seu? Olha, sobre isso ainda, que eu me lembre, assim, não tem nada registrado, não. Talvez, dando tempo aqui, nós vamos falar um pouco sobre o pânico, sobre a síndrome do pânico. E isso é uma aula que a gente dá na EFOL, né? Lógico que a gente vai só dar uma pincelada, né? Mas a gente deixa essa live gravada, né? A gente deixa a live gravada aí, o pessoal depois pode assistir. Eu jogo também no meu canal de YouTube, você joga aí no seu, né? O pessoal pode se servir, né? Mas então, olha só... Deixa eu só te fazer uma colocação para trazer agora, bem para esse momento. Pastor, você tem sido uma voz profética para a nossa nação. Você teve até a oportunidade de orar com o nosso presidente lá no Descente, né? Eu vi a gente me contando sobre isso. Eu estava no Descente São Paulo, no Urumbi. Você, acho que estava em Brasília, né? Em Brasília, isso, é. E você tem se posicionado, eu tenho visto as suas colocações lá no grupo de oração pelo Brasil. Eu também estou naquele grupo, é que eu sou... Fico quietinho, eu não escrevo, eu só participo lá. Mas eu tenho visto que você tem as suas... Você fala menos e ora mais, né? A gente fala mais e ora menos, né? Não, não, não. É que eu deixo para vocês que são as cabeças mais pensantes, escrever isso. Mas assim, pastor Zão, quando nós decidimos fazer essas coisas, porque tem um assunto bem interessante que eu comecei a ver, que nós temos mesmo o coronavírus, mas nós temos também o vírus do medo, que parece que tem sido mais danoso. Isso. Em todo o mundo que tem, as pessoas estão com muito medo de sair de casa, medo de perder o emprego, medo de passar dificuldade, medo de morrer. Isso. Está tendo até uma situação, assim, bem séria. E aí a Bíblia vai dizer, não nos dê o espírito de medo, mas de poder de alguém que... Fala alguma coisa dessa leitura que você está fazendo desse momento que o mundo atravessa, que não é só no Brasil, mas boa parte do mundo está atravessando a leitura que você faz de tudo isso. Então, olha só. Vamos fazer na construção aqui que nós vamos chegar exatamente aí nesse ponto. O medo, ele é um alerta para estarmos prevenidos, mas essa prevenção, ela deve ser, em cada situação, dosada pelo equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio entre prudência e ousadia. A prudência, eu chamo aí o medo inteligente, a ousadia é uma agressividade inteligente. Então, a prudência nos ajuda muito a discernir o tempo, o modo de agir. E a ousadia é esse território do risco, mas também do milagre. Eu costumo dizer, a ousadia é o território dos milagres. Se você quer ver um milagre de Deus, uma intervenção sobrenatural, nós vamos ter que aprender a correr riscos. Nós vamos ter que nos colocar nesse tipo de território. Então, a gente pode dizer o seguinte, muita prudência e pouca ousadia resulta em paralisia, covardia. Muita ousadia e pouca prudência resulta em loucura. Veja bem, é o equilíbrio. A dose certa cura, a dose errada mata. A dose faz a diferença entre a cura e o veneno. Então, essa é uma das maneiras de a gente definir uma boa liderança. É prudência e ousadia. Então, veja bem, tem esse tipo de medo, como nós falamos, que basicamente ele é um medo protetivo, mas existe também um medo que é maligno. Existe um medo que é maligno. Um medo que paralisa o amor, inverte a fé e destrói a esperança. Nós vamos tentar dissecar isso, porque é muito importante. Tem alguns princípios, tem algumas leis aí dentro, rapazes, que são revolucionárias. Pode realmente, quando a gente entende isso, isso causa uma transformação. Então, esse medo maligno é a matéria-prima da covardia. Como você falou, segundo Timóteo 2,7, Deus não nos deu, ele não nos tem dado um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Quer dizer, também não é aquela ousadia que te leva à loucura, fazer uma loucura, correr um risco desnecessário. Então, o conflito entre o medo e a coragem, ele é espiritualmente decisivo. Eu sempre digo que coragem não é a ausência de medo. Coragem é você não deixar de fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Quer dizer, você vai agir apesar do medo. Porque, de certa forma, quando você está em uma situação de perigo, uma situação inusitada, mas se você não tem outra saída, realmente, você vai ter que enfrentar aquilo. Então, você age apesar do medo. Tem gente que acha que coragem é a ausência de medo. Não é. É você fazer o que tem que ser feito, você não paralisar, não deixar de fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Então, esse é um ponto, assim, importante. Um outro ponto, também, aqui, sobre o medo, é que o medo, ele é um aliado da fuga. Da fuga. A gente vê, inclusive, na Bíblia, muitas histórias de pessoas que foram fugitivos. Caim foi um fugitivo, Jonas foi um fugitivo. E Jacob, de certa forma, foi um fugitivo. Aqueles 20 anos que ele ficou lá em Padã Arã, na casa de Labonte, estavam fugindo, irmão, de um relacionamento mal resolvido. Então, a fuga é a anti-resolução do conflito. Como é que você não resolve um conflito? Fugindo. Ou você resolve, ou você foge. São as duas opções. Então, quanto mais nós fugimos, mais nós nos afastamos da solução. O fugitivo, ele está na direção oposta de uma história redimida. Ele está na contramão de uma vida bem resolvida. E é aí quando os fantasmas se tornam reais. Porque quando a pessoa foge, ao invés de enfrentar e resolver o que ela tem que enfrentar, é impressionante como a pessoa fica cheia de paranoia, de ziguezera. E dependendo do que ela está fugindo, eu vou te falar, o medo se torna até um espírito real na vida dessa pessoa. Então, o medo é um aliado da fuga. É importante a gente entender isso. Também, veja bem, o medo, ele não é um comportamento neutro. E é nesse sentido que o medo mais engana as pessoas. Porque tem pessoas que acham, assim, ela se amedronta, se intimida e acha que isso é um comportamento neutro. Mas o medo não nos isenta de consequências. Muito pelo contrário. Eu digo o seguinte, o medo é uma fé invertida. O medo é fé na desgraça, fé na tragédia, é você crer no pior. Aquela história assim, que o cara fala, eu creio, mas eu creio que o pior vai acontecer comigo. Isso é desgraça. Que eu vou sofrer um acidente. Então, o medo é isso, não é uma fé invertida. É você esperar o caos, é você se desesperar. Então, é uma fé negativa que se coloca em oposição ao exercício do verdadeiro amor. E acaba destruindo a esperança também. Por isso que a Bíblia fala que o perfeito amor, o perfeito amor, ou seja, a coragem de não deixar o medo nos paralisar, é que lança fora todo medo. Então, tem esses três, como que o medo vai afetar essas três coisas? O amor, a fé e a esperança. É impressionante. E são as coisas mais importantes da vida espiritual, as coisas mais centrais. Então, o medo, primeira coisa, ele paralisa o amor. O amor é sacrificialmente heróico. Diante do medo, nós estamos o quê? De amar. Como é que você lida com o medo? Amando. Amar sabiamente. Precisamos de agir. Lógico, calcular os riscos, buscar soluções sábias, dosar esse confronto e, acima de tudo, enfrentar o que tem que ser enfrentado. Não é? Ou você ama ou você se intimida. Então, todo medo, ele precisa de ser enfrentado. Principalmente, quando o medo começa a interferir no nosso desempenho vocacional. Você lembra aquela parábola dos talentos? Quando a Bíblia fala ali, aquele que recebeu apenas um talento, ele, atemorizado, enterrou o talento. E, puxa vida, depois, essa irresponsabilidade, essa falta de iniciativa que esse cerco aí, que recebeu só um talento, enterrou. Puxa vida, tem uma palavra muito dura sobre ele. A gente fala mal e negligente, certo. Mas, essa visão do medo. É impressionante hoje, como tantas pessoas enterram talentos, enterram dons, por conta do medo. O medo é o maior inimigo da iniciativa. É por isso que, às vezes, inclusive, pastor Domingos, a gente vê tanta desigualdade no mundo. Porque, as coisas dependem muito de como nós lidamos com essas situações que desafiam os nossos medos, os nossos limites. Você vê que, nessa parábola mesmo, Jesus fala algo que soa até meio como um capitalismo selvagem. Porque, ele fala assim, o que tem será dado e terá em abundância o que não tem, até o que tem será tirado. Então, essa é a lei do medo. A pessoa, ela vai definhar, até o que tem será tirado. Então, nós não podemos ficar neutros. É o que eu falei. O medo não é um comportamento neutro. Isso vai gerar consequências. Sobre vários aspectos. Então, o medo também, como eu disse, é uma fé invertida. Olha como é interessante esse princípio. Jó, ele fala assim, o que eu mais temia, me sobreveio. Isso foi o que me sobreveio. Provérbios também diz, o medo do ímpio lhe sobreveio. É aquilo que eu disse, nós construímos as nossas derrotas e tragédias pelo exercício do medo. Então, às vezes, a gente crê tão negativamente em algo. No aconselhamento, às vezes, a gente observa isso. Às vezes, eu estou ouvindo a pessoa, a pessoa contando aquela história trágica. Aí, ela fecha, ela culmina a história dela dizendo, pois é, pastor, eu tinha tanto medo que isso fosse acontecer. Aí, eu falo, pois é, você teve tanto medo, tanto medo, que você construiu esse quadro. Você mesmo construiu isso. É uma fé invertida. Não é uma coisa neutra. Então, o princípio da fé é interessante. A Bíblia ensina, em relação à fé, que nós nos tornamos naquilo que nós cremos. Você lembra lá no Salmo 115, que fala sobre os livros, sobre tem olhos e não veem, mãos, mas não há pau, com pés, mas não andam. E fala assim, tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e os que neles confiam. Então, nós vamos nos tornar naquilo que nós cremos. Por isso que é como é importante a gente canalizar a nossa fé de maneira correta. Então, como eu disse, o medo é fé na desgraça, é fé na tragédia, é fé na doença. Às vezes, tudo bem, nós vamos ter que enfrentar essas coisas, mas a nossa fé não pode estar nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Deus, não é? E também, veja bem, o medo, ele destrói a esperança. Uma coisa muito importante, principalmente aqui nesse tempo aí de pandemia, a gente entender uma coisa, né? Assim, lógico, cada pessoa está numa situação, o pessoal tem dito, né? Que está todo mundo debaixo da mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Tem gente que está num barco mais estável, tem gente que está num barco menos instável, tem gente que está sofrendo mais, né? Que já, por exemplo, já perdeu o emprego, já está passando necessidade física, né? Quer dizer, as coisas estão um pouco mais difíceis, né? Mas tudo isso, na verdade, principalmente aqueles que têm o temor de Deus, de alguma forma tudo isso vai cooperar, né? É impressionante. Mas nós temos que entender que Deus é essencialmente bom. Deus é essencialmente bom. Tudo que ele faz, tudo que ele permite, ele sabe como tirar bom proveito. Os pensamentos de Deus, é isso que a Bíblia fala, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. É incrível, eu gosto desse texto porque, às vezes, nós mesmos não sabemos como chegar naquilo que nós desejamos, que nós queremos para nós, mas Deus sabe. Às vezes nós queremos muitas coisas que, na verdade, sabemos como alcançá-las, mas nós podemos confiar nas intenções de Deus devido à integridade do seu caráter. Aliás, um dos principais conceitos de fé, esse fé, a despeito de qualquer coisa, é você confiar no caráter de Deus. Então, você pode sempre esperar o melhor de Deus. Eu quero dizer aqui para todos que estão nos ouvindo, você pode sempre esperar o melhor de Deus. Jesus disse, olha, que pai que quando o filho pede um ovo, ele vai dar um escorpião. Olha, Deus sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando a gente está num processo de correção, mesmo quando Deus nos açoita, Deus nos confronta, Deus faz a nossa montanha forte, as intenções de Deus sempre são as mais paternas e amorosas possíveis. E isso numa perspectiva de eternidade, não é só as coisas relativas a essa vida. Eu sei que a morte apavora muita gente, mas olha, a perspectiva de Deus, a morte, é uma passagem. É só uma passagem, não é? A nossa vida nesse mundo, como a Bíblia diz, é como o vapor que fica por um pouco e logo se desvanece, é como um conto ligeiro. Então, numa perspectiva de eternidade, inclusive é interessante isso, assim, eu fico impressionado de ver, eu já acompanhei isso em várias situações, como Deus sabe preparar uma pessoa para morrer. É incrível, assim, como que Deus realmente permite determinadas situações para salvar e preparar uma pessoa para a eternidade. Inclusive, assim, uma questão muito importante nesses dias é isso, é a gente realmente fazer essa pergunta para cada um de nós. onde é que nós vamos passar a nossa eternidade, né? Essa é uma questão importante. Por isso que eu acredito que essa pandemia está preparando o mundo, assim, para uma grande visitação de Deus. Vai vir uma grande visitação da salvação de Deus nesses próximos dias, nesses dias vindouros. Eu acredito piamente nisso. Aliás, é impressionante a quantidade de gente que já tem se convertido. Por que aquilo? O que adianta o cara ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não é? Aquela... Jesus confronta essa síndrome da prosperidade louca. Aquele cara que prosperou, que alcançou, que teve vitórias, não é? Vou fazer celeiros maiores ainda, alma, regala-te, desfruta. Louco, hoje pedirão a tua alma, né? Tudo que se ajuntou vai ficar para quem, né? Então, é impressionante como o medo, ele pode, assim, causar prejuízos profundos nesses três aspectos aí, que são fundamentais, né? O amor, a fé e a esperança. Então, nessa situação que nós vivemos hoje, de pandemia, eu acredito que muitos de nós estamos realmente sendo confrontados de uma maneira muito indireta. Eu sempre digo... Pastor, eu ia te interromper e fazer uma pergunta dentro disso para você. Você já trabalha esse tema aí, agora. Você, por nome de Deus, como profeta de Deus, como voz de Deus aqui na nossa nação, o que Deus tem falado no teu coração sobre essa pandemia e o que virá depois dela? Então, veja bem. A primeira coisa que Deus me falou quando isso aconteceu é que Ele deu uma gravata no mundo. Muitas vezes, assim, na história, a gente vê Deus tratando pontualmente, pontualmente com nações, com cidades, e às vezes dentro de situações extremas, situações extremas, né? Quadros de guerra, a gente viu toda essa situação recente que aconteceu na Síria, na Venezuela. Puxa vida! Tem algo muito errado nesses lugares. Quando você pega ali um governo, por exemplo, que financia sistematicamente o terrorismo, essa guerra do terror, tanto derramamento de sangue, uma hora, veja bem, essa coisa volta contra essa população. O que aconteceu aqui também, na Venezuela, puxa vida! Tem algo muito errado. Quando uma terra começa a vomitar os seus moradores, é porque tem algo, a terra adoeceu, essa terra está muito doente, não é? Tem muita coisa errada, tem muita coisa ruim. Então, às vezes, a gente vê Deus tratando pontualmente. Agora, nessa pandemia, o que eu vejo, é que Deus deu uma gravata no mundo. Sabe quando você pega uma gravata aqui e fala assim, podemos ter uma conversinha aqui ao pé do ouvido? O que eu sei é que Deus está chamando cada um de nós para uma conversa, sim. Uma conversa ao pé do ouvido. E aqui é difícil padronizar, porque cada um de nós estamos num processo diferente. Estamos num momento diferente, numa estação diferente, num nível de maturidade diferente, num nível, às vezes, de rebelião diferente. Quando a gente olha para as nações aí, nós temos uma pandemia moral. Quando a gente olha para o progressismo, esse progressismo, que fala que Deus é uma ideia retrógrada, quando você risca Deus do seu mundo e bota qualquer outra coisa, bota o Marques, bota o próprio homem, rapaz, olha, então assim, eu vejo que Deus está confrontando muitas coisas, mas ao mesmo tempo, nos chamando para um sabá. Eu creio que Deus tem falado isso com muita gente. É um tempo, então, que Deus quer ter uma conversa de perto, é um tempo de poda, é um tempo de confronto, mas é também um sabá, é um tempo de descanso, porque nós temos que encontrar esse lugar de adoração, esse lugar de descanso. Até outro dia, eu estava falando com alguns pastores brasileiros, nos Estados Unidos, numa live pelo Zoom, até a palavra que Deus me deu para eles foi exatamente essa, da tempestade e tal, Jesus dormindo na tempestade, e foi a maneira, o que aconteceu naquela tempestade que causou a libertação do Gadareno. A tempestade que você descansa, você também exerce autoridade. E é interessante que Jesus venceu aquele principado lá de Gadara, aonde? Na tempestade. Houve ali uma colisão. Aquela tempestade foi uma coisa bem sobrenatural. Então, quando eles chegam à porta, que estão lá do outro lado, veja bem que os demônios já vieram pedir a régua, porque a batalha tinha sido ganha lá atrás, no descanso, no lugar de descanso. É do descanso, do descanso que está dentro de nós, da paz que está dentro de nós, é que nós vamos exercer autoridade. Cala-te, vento, acalma-te, mar. Então, eu creio que, por causa do descanso da igreja, do sabá da igreja, nós vamos libertar esse mundo Gadareno. Vai vir uma libertação sobre essa face Gadareno do planeta. Deus está fazendo algo global, pastor Domingos. E eu tenho plena confiança. Aqui no Brasil, eu até penso, que o momento no Brasil é um momento diferente da grande maioria dos outros países. Porque aqui no Brasil, pela misericórdia de Deus, nós temos um remanescente. A igreja no Brasil é enorme. É até difícil de mencionar. Mas falando pelo remanescente, nós temos um remanescente cristão aqui no Brasil que está congelando o inferno, rapaz. É um negócio muito poderoso. Nós temos centenas de líderes que estão orando, jejuando, levantando seus incensários e parando essa praga que está aí, rapaz. Então, a gente vê como que, graças a Deus, comparativamente a outros países, a única explicação é que realmente Deus, Deus está tendo misericórdia aqui do nosso povo. Deus está tendo misericórdia do nosso povo. Dentro disso, qual é a palavra que você tem recebido de Deus, da paz de Deus, para o Brasil, para o povo de Deus no Brasil? Pode falar um pouco sobre isso? Então, eu tenho duas palavras, na verdade, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo, eu tenho duas palavras que Deus me falou, assim, uma sobre juízo, não é? E Deus, e esse juízo tem a ver com o que vinha acontecendo governamentalmente no país. A medida da maldade, da corrupção dessas pessoas chegou, chegou no céu. e Deus realmente, até aquela, a palavra que é do livro de Abacu, que farei nos vossos dias uma obra tal, que se contasse, não crerias, que obra tal é essa que ninguém acreditaria? O desterro. Seriam desterrados, seriam levados para o castigo. Quem acreditaria, se lá em 2012, alguém falasse que o Lula ia ser preso? Você ia acreditar que o Lula ia ser preso? Que tantos outros seriam presos pela Lava Jato? E se pode observar essa turma aí, essa turma da corrupção, viciada na corrupção, tudo que esses caras fazem é tiro no pé. Porque tem um juízo sobre eles. E vai vir um tempo de prosperidade. Eu creio que, então, uma outra palavra é essa. Abriu uma janela de graça sobre o Brasil. Tem uma janela de favor. O nosso presidente, talvez ele nem tenha tanta consciência disso, ou talvez tenha, não sei, mas ele, como presidente dessa nação, estabeleceu sobre o céu do Brasil uma palavra que mudou tudo. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertar. Essa é a palavra que está sobre o céu do Brasil. Você pode observar que nos governos anteriores, rapaz, a quantidade de bandidagem, de vitimismo, de imoralidade, de perversão sexual, era uma coisa, invasão de terra, rapaz, era uma desordem generalizada. Essa palavra já mudou totalmente a atmosfera da nação. Então, nós vamos ter aí, tem uma janela de favor que nós temos que nos aproveitar e a palavra que Deus me deu não foi uma palavra assim, entre aspas, tão boa, não. Tá? Assim, porque é uma palavra de advertência. Quando ali em Deuteronômio 8, Deus fala assim, olha, provei vocês no deserto, deixei vocês ter fome, de sede, tratei, para que eu soubesse se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Para que eu soubesse, se vocês iam guardar ou não. Quando chega lá em Deuteronômio 31, aí Deus fala assim, olha, provei vocês, né, caminhão junto esse tempo todo, esses 40 anos, e agora eu sei o que vai acontecer. Isso, lá em relação àquela geração. Vocês vão entrar na terra, vocês vão prosperar e vocês vão se esquecer de mim. Vocês vão se esquecer de mim. Então, essa foi a palavra que Deus me deu, porque, pastor, vai vir um tempo tão tremendo de prosperidade, de crescimento. E, infelizmente, é isso, a prosperidade material, sem maturidade espiritual, é um perigo. e nós não podemos nos esquecer de Deus. Vai vir uma prosperidade sobre o Brasil. E a exortação que eu tenho de Deus é que nós não nos esqueçamos dele, não nos corrompamos, por causa da prosperidade. Quando Paulo fala, sei padecer necessidade, sei, tem abundância, tudo posso naquele que me fortalece, veja bem, o que é mais difícil? Você ter pouco ou você ter muito? Você pode ter certeza que ter muito, eu costumo dizer, quanto mais dinheiro você tem, mais problemas se arrumam para a cabeça. E, às vezes, mais perigo espiritual você corre. Entende? Tem gente que é só prosperar, o cara cai, o cara apostado, o cara desvia. É impressionante. Então, mas eu acredito que vai vir um tempo de favor e é bom, foi bom você ter perguntado, porque a gente deixa essa demonstração aqui, olha, quando você prosperar, quando a sua igreja prosperar, quando você crescer, se multiplicar na terra, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Pastor, uma outra pergunta que eu quero te fazer aí, fica bem à vontade. Vocês podem ter os mais diferentes pensamentos. Eu quero agradecer a todos que estão participando, vários recadinhos aí, uma série de coisas, e eu quero agradecer a todos de vários lugares do Brasil, mas eu quero perguntar para você uma coisa que eu pergunto para as pessoas com quem eu faço live. Na tua expectativa, o que você está vendo a nível escatológico, de preparação da igreja para a segunda vinda de Jesus? Como é que você está vendo esse tempo? Muitos estão dizendo assim, nós entramos no princípio das dores. Ainda não é o fim, mas é o princípio. O que você tem a dizer para a gente sobre a segunda vinda de Jesus? O que isso pontua ou sinaliza para a volta do Senhor Jesus? Então, olha só, quando a gente entra nesse campo de escatologia, e sinceramente, eu já estudei demais sobre escatologia. E a principal conclusão que eu cheguei é que quando a gente entra na escatologia, a gente tem que ter muita humildade. porque ninguém sabe como vai ser se descortinar essa revelação apocalíptica. Você sabe que todas as gerações, se você estuda historicamente, todas elas alimentaram a esperança que a volta de Jesus aconteceria naquela época. Inclusive, Paulo, a geração de Paulo, ele alimentou isso. É lógico que a gente tem aí um sinal muito importante que foi a restauração de Israel, o florescer da figueira, como Jesus disse. Esse florescer da figueira é um sinal muito importante. Mas, ainda assim, é difícil a gente saber exatamente como essas coisas vão se dar. Hoje, existem dois tipos de escatologia. Minha pergunta é só sobre o cenário que estão dizendo e isso aponta para a morte de Jesus na sua compreensão. Pois é, é isso que eu quero falar. Então, existem dois tipos de escatologia hoje, que é uma escatologia escapista. Ah, Jesus vai voltar, vamos largar tudo para trás, o mundo vai ficar para o anticristo. E a escatologia triunfante, que Jesus vem para reinar nessa terra, governar essa terra. Eu gosto mais dessa segunda escatologia. lógico, eu tenho que estar pronta para Jesus voltar a cada momento, a qualquer momento. A minha teologia não é escapista. A minha teologia, eu acredito, Apocalipse não é o fim do mundo. É a redenção da terra. Tudo aquilo que foi perdido em Gênesis vai ser restaurado em Apocalipse. Então, assim, lógico, esse evento sobre arrebatamento, sobre a segunda volta de Jesus, é o que eu falei, é muito difícil a gente definir isso. E, na minha opinião, tem uma grande possibilidade de uma iminência nesse sentido. Quando a gente pensa nesse que é um dos principais sinais, o Evangelho será pregado em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Olha só, inclusive, essa mudança que nós estamos percebendo aqui agora, com esse acesso que o mundo inteiro tem à comunicação, quer dizer, acabou aquela hegemonia de uma mídia mainstream, todo mundo tem acesso à informação, o cumprimento do ID, essa distância diminuiu consideravelmente. aqui no Brasil mesmo, honestamente, o Brasil só vai para o inferno quem quer. E, com a internet hoje, é impressionante como o Evangelho, a Palavra de Deus está correndo velozmente por toda a Terra. Então, eu imagino, olha, que qualquer hora aí a trombeta pode soar, viu, pastor? A gente tem que estar preparado. A qualquer momento, e a gente tem que estar pronto mesmo. Que bom, meu pastor. Que bom. Pastor, nós ainda temos nove minutinhos aí e eu quero que você, na medida do possível, continue compartilhando e depois eu vou pedir que você encerre orando por todas as pessoas que estão em casa. Eu sei que elas vão ser abençoadas por Deus através da sua oração. Eu quero que você faça as suas considerações. aquilo que você considera muito importante para a vida da igreja nesse instante. Sim, eu até, na verdade, estava pensando em falar um pouco sobre essa construção de um quadro de pânico, que é uma coisa importante, mas o tempo ficou um pouquinho curto para isso. Mas eu acho que uma coisa bem chave hoje, a gente tem que estar preparado para enfrentar esse problema, que é um problema, vamos dizer assim, inevitável. A gente gostaria que ele fosse evitável, que fosse um perigo evitável, mas uma virose, todo mundo está sujeito a pegar essa virose. O que o confinamento estava tentando fazer, o confinamento não impede as pessoas de pegarem a virose, ela vai achatar a onda, para não acontecer um colapso do sistema de saúde. Mas todos nós estamos vulneráveis a pegar, então, vamos encarar isso, com a graça de Deus, se precisar de pegar, vamos pegar, Deus vai nos ajudar nisso daí, eu creio que Deus já está intervindo sobrenaturalmente mesmo, mas vamos ser prudentes. Até amanhã à noite eu vou ter uma live com o doutor Aldrin Marshall, aqueles que puderem, por favor, assistam, porque a gente, a nossa conversa é muito em cima disso, como aumentar a imunidade, como enfrentar esse inimigo. Se tem um assunto importante nas escrituras, é santidade orgânica, nós somos o templo do Espírito Santo. Toda essa noção de nutrição, de saneamento básico, tudo isso, na verdade, é uma revelação que vem das escrituras, principalmente do livro de Levíticos. Então, é muito importante a gente pensar numa reeducação alimentar, atividade física, essa questão do sol, da vitamina D, tem muitas medidas bem práticas que a gente pode tomar no sentido de aumentar a nossa imunidade, evitar a dieta inflamatória, que é a base de fritura e açúcar. Você sabe que essa gordura da fritura, o açúcar, são os maiores poluentes que existem. Por exemplo, você quer poluir um rio, joga açúcar nele. É o maior proliferador de bactérias ruins. Então, quando a pessoa come muito açúcar e açúcar vicia, você inflama. Você inflama. Qualquer coisa inflama. Então, sua imunidade baixa. Se você pega uma virose, rapaz, você já está no prejuízo. Então, tem muitas medidas, só estou dando um exemplo, mas a questão da hidratação, manter uma boa hidratação. então, eu vejo que é um momento chave da gente pensar nisso, em qualidade de vida, envelhecer saudável, a gente pode envelhecer saudável. É triste você ver, por exemplo, até pastores, tem colegas, o cara está com 45 anos, o cara já está todo detonado, com diabetes, com problema cardiovascular. gente, nós podemos envelhecer saudavelmente. O doutor Aldrin, inclusive, ele fala o seguinte, ele fala sobre essa curva da vida, pegando aqui o coisa da curva, que até os 35 anos, 30, 35 anos, o seu corpo aguenta tudo. Você pode comer até lixo, que o seu corpo aguenta, você está na curva da vida, você está, depois dos 35, aí, rapaz, a fatura começa a chegar. Aí vem os problemas. Então, é uma diabetes precoce, é uma doença lá precoce que vai vir. Então, acho que esse é o momento também, viu, pastor, da gente pensar muito seriamente na nossa saúde, como se interessar mais por isso. O cara que eu indico bastante aí é o doutor Laí Ribeiro, né, ele mesmo, ele faz essa denúncia, porque os médicos hoje, eles não estudam sobre nutrição na faculdade, eles estudam só sobre doença, eles não estudam sobre saúde, né, e o doutor Laí Ribeiro é um nutrólogo, então é uma pessoa que vale a pena ouvir, né, e a gente pensar preventivamente, vamos nos preparar, se necessário eu vou passar por essa virose, eu vou estar pronto para ela em nome de Jesus. Mas é melhor se a gente não passar e se a gente confiar de todo o coração na proteção de Deus. amém, amém, amém. muito obrigado, que palavra, como fomos abençoados nessa noite, eu quero agradecer a cada um que participou conosco de tantos lugares, pessoal, eu vou pedir para você falar o horário da sua live amanhã, que algumas pessoas ficam perguntando aí, qual o horário da sua live amanhã com o doutor Aldrin, né. Então, amanhã, amanhã eu vou ter uma live 11 horas da manhã com uma irmãzinha muito preciosa lá de Angola, nós vamos falar sobre aborto, as consequências do aborto voluntário, né, ela que sugeriu esse tema. E às 19 horas vamos ter essa live com o doutor Aldrin, nesse mesmo horário aqui que foi a nossa live, tá, 19 horas com o doutor Aldrin Marshall, ele é lá da Igreja Batista da Lagoinha, né, um homem de Deus, e tem um testemunho maravilhoso, porque ele era um cara, assim, obeso, né, e quase chegou a morrer, saúde totalmente destruída, então ele é um testemunho vivo daquilo que ele ensina, é muito tremendo. Ele cuida de muitos pastores, né, Luciano Subirá, eu mesmo, né, já fiz tratamento com ele, então vale a pena ouvir o doutor Aldrin. Eu ouvi muito falar dele, eu ouvi muito, 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 Pastor, você pode orar por nós, por cada pessoa que está aí. Vamos orar. Eu quero sentir todo o meu coração, te agradecer, de coração, foi demais, mas eu quero que você ore a benção em cada um dos nossos amigos, por favor. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo tão gostoso, tão suave na sua presença. Te louvamos. Senhor, e juntos agora, com todas essas pessoas que estão nos ouvindo, quase 300 pessoas, nós queremos dizer sim, amém, para os seus propósitos, para a sua vontade. Com o ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada casamento, cada família. Senhor, abençoa aqueles que estão num grupo de emisco, protege mesmo. Senhor, sobrenaturalmente, nós queremos colocar a marca do sangue do Cordeiro em cada um desses lares, em nome de Jesus, que haja uma proteção, que haja Páscoa, que realmente toda doença, toda praga, toda enfermidade, nem passe perto da casa dos teus filhos, Senhor. também abençoamos o ministério, todo o ministério, Senhor do Pastor Domingos, todos os pastores que trabalham com ele, em todas as áreas, que essa igreja continue crescendo, se multiplicando, e cumprindo o papel que o Senhor tem pra ela nessa geração. Também levantamos um clamor, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso governo, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Alcança também aqueles que estão acamados, doentes, nós liberamos uma palavra de cura sobrenatural pra cada uma dessas pessoas, nós damos uma ordem que essas pessoas sejam espiritualmente, fisicamente restabelecidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu pastor, amém, amém, amém. Muitíssimo obrigado, obrigado. Obrigado. Estamos juntos, querido. Forte abraço aí pra todos, um beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Até, meu pastor, obrigado, um grande abraço. e até a próxima. Tchau. Tchau.